Boa noite, senhores e senhoras. Uma notícia maravilhosa. Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo anuncia o concurso público, o seu concurso público. Professor, já está aberto o edital? Ainda não. Mas presta bem atenção que essa informação é do próprio Instagram dos Bombeiros aqui do Espírito Santo. Qual o Instagram dos Bombeiros, professor? Olha só, é arroba bombeiromilitares. Só digitar aí no Instagram que você vai achar. Essa publicação aqui, concurso Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo. Clicou nela, você vai ter as principais informações. Que informações são essas, professor? Serão 80 vagas para o curso de formação de soldado, que é o CFSD. 80 vagas. Ah, professor, o número de vaga é pequeno. Senhores, você precisa de uma única vaga. Meu aluno Iago, aprovado na última turma. Minha aluna Nubia, e vários alunos que eu tive aprovado nesse concurso, precisou de uma única vaga, senhores. Então você tem que acreditar no seu potencial, se preparar e conquistar essa vaga. E eu vou te ajudar nessa missão. A prova será somente objetiva. O que nos leva a entender que não haverá redação. Tem muita gente que fica extremamente feliz. Só que, quando não tem redação, a galera papira muito. E a média de corte sobe. Então vocês têm que começar a estudar a partir de agora. O conteúdo da prova será somente o de ensino médio. O que nos leva a entender que não haverá disciplinas de direito. Quando eu falar o de ensino médio, não tem direito no ensino médio. Então poderá ser aplicada, isso é uma hipótese, a prova de acordo com os últimos editais. Na verdade, o último edital foi diferente. Digamos, tirando o último edital, 2018, pega os anteriores. O que caía? Caía português, matemática, química, biologia, caía alguma coisa relacionada à ciência. Era diferente. Eu não posso afirmar isso ainda. A gente tem que esperar a abertura do edital. Porém, senhores, o português, a matemática, isso eu dou certeza para vocês, sempre, sempre, chega a valer até 70% da nota da prova. Ou seja, já dá para estudar essas matérias com antecedência. Não precisa esperar o edital abrir. Essa é uma missão que vocês devem começar a executar agora, se quiser garantir a sua aprovação. A intenção é realizar o curso de formação em apenas uma turma. Ou seja, os 80 vão para o curso de formação. Essa é a intenção do órgão. E o teste de aptidão física será prova de flexão, de braço, de barra, abdominal, corrida e natação. Senhores, nós vamos postar dicas de treinamento físico. Eu vou postar semanalmente conteúdos, tá? Para a prova de vocês. Eu vou postar um pré-curso com as bases da matemática, para quem tem muita dificuldade, também de língua portuguesa, para quando vocês forem estudar, quer seja no meu curso, ou até mesmo em outro curso, não tem problema. Vocês vão apanharem nas matérias elementares. Porque, às vezes, o aluno acha que ele vai em matemática, ele não sabe matemática. Na verdade, ele não consegue aprender os conteúdos do cursinho, porque ele não lembra nem operação de sinal. Ele não lembra nem mais o que é um parênteses, um colchete, uma chave. Então, por isso que ele fica agarrado. Então, eu vou fazer um pré-curso bem legal para vocês, inteiramente gratuito, no meu canal no YouTube. Então, se inscreva no canal Preparatório JC, ativa o sininho das notificações, deixa o like e compartilha com os amigos que estão estudando. Entendido? O limite de idade é 18 anos e, no máximo, 28 anos. Atentos, senhores, que 29 anos não faz mais inscrição. 28 ainda, sim, faz inscrição e participa do concurso. Então, não dá mole, não. E os demais requisitos para ingresso está no artigo 9 da Lei nº 3196. Não precisa se preocupar com isso agora, não. Quais são os demais requisitos? É a nacionalidade brasileira, a questão da altura e assim por diante. Então, o que eu quero falar para você? Quero ser bombeiro, professor. Primeiro, eu coloco à disposição, tá? O Preparatório JC. Busca nas redes sociais aí. Nós temos o nosso canal no YouTube. Nós temos o nosso site. Nós estamos aqui para poder te ajudar a se preparar. O que eu deixo garantido para vocês? Vou gravar o pré-curso, tá? O nosso pré-curso vai ter muito conteúdo gratuito, de qualidade, para você já começar desde agora, para não deixar acumular. E nós também teremos, claro, é óbvio, o nosso curso completo. E teremos uma super novidade, tá? Que é lançamento do Preparatório JC, chamado Masterclass. E vocês vão entender, limite de vagas, porque a gente não dá conta de atender uma demanda gigantesca. Só que nós vamos aplicar, tá? Exclusivamente para os bombeiros militares. Então, se você tem interesse em participar, filho, entre em contato conosco. E já vai consumindo o nosso conteúdo no YouTube, que é inteiramente gratuito, para ajudar você a começar a se preparar. Entendido? O que eu quero falar para os senhores? Agora não tem mais desculpa. Ou vai esperar o edital abrir para começar a estudar. Fez isso, filho, suicídio de concurseiro, que eu sempre falo. Esperar o edital abrir para começar a estudar do zero. Para aprender todo o português, matemática. E depois estudar também a parte específica, o restante dos conteúdos. Aí, meu filho, aí aquele desespero, né? Aquele barata voa. Aquele, né? Ai, meu Deus, não vai dar tempo, né? Aquela ansiedade. Então, o que eu quero falar com você? O certo é começar desde agora. E eu vou te ajudar nessa emissão. Tamo junto, senhores. Essa é a notícia que eu tinha. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e acompanhe as nossas postagens de conteúdo. Tamo junto e bons estudos. Caveira!